Fique por dentro do jogo, torcedor! Neste domingo, às quatro da tarde, no Mineirão, o Atlético encara o Botafogo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A arbitragem será paulista do árbitro FIFA, salve o Espíndola Fagundes Filho, auxiliado por Márcio Luiz Augusto e Nilson de Souza Monção. O Galo, líder do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, buscará a terceira vitória diante da torcida aonde está em Vico. E mesmo tendo perdido a primeira partida na competição para o Barueri 4x2 fora de casa, a massa atleticana está confiante e promete lotar o Mineirão. Para essa partida, o técnico Celso Roth não poderá contar com o zagueiro Herley, o meia Evandro e o lateral Thiago Feltri, todos suspensos. Em compensação, o zagueiro Elton Felipe cumpriu suspensão e retorno. Já o alvinegro carioca Botafogo é o lanterna da competição com seis pontos e vem de derrota 4x1 para o Goiás no Engenhão. E o técnico Ney Franco poderá contar com o provável retorno do atacante Reinaldo, recuperado de lesão. Confira os números de esse confronto e relembra os gols da última partida. Atlético e Botafogo já se enfrentaram 32 vezes no Campeonato Brasileiro. São 10 vitórias do Galo, 9 empates e 13 derrotas. 45 gols a favor e 51 gols sofridos. A última partida foi disputada no dia 2 de novembro de 2008, no Mineirão, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Leandra Almeida converteu o pênalti e fez 1x0. Carlos Alberto, em jogada individual, entrou na área e chutou forte no ângulo e empatou aos 17 minutos do segundo tempo. Mas aos 31 minutos, Petkovic cobrou falta da direita e Leandra Almeida de novo, de peixinho, fez o segundo.